É muito comum nesta época do ano nós escutarmos algumas pessoas dizendo que não gostam das festas de Natal ou Ano Novo, que não passam de datas consumistas e que não querem reunir a família porque acontecem muitas brigas ou discussões. Ou até mesmo pessoas que dizem que de maneira alguma suportam essas festas. Porém, especialistas dizem que isso está ligado à síndrome do final de ano. E você vai saber o que é essa síndrome. A síndrome do final do ano é uma coisa assim, onde as pessoas ficam mais ansiosas, mais angustiadas, mais aflitas. Algumas são muito compulsivas, né? E esse ano realmente tem muito dessa síndrome porque a gente vem num ano muito difícil, muito pesado. A pessoa que não gosta do final do ano, que tem uma repulsa pelo final do ano, geralmente aconteceram perdas, aconteceu alguma coisa dentro dela que lembra uma tristeza e não uma coisa boa, né? Geralmente uma pessoa que passou muita dificuldade, perdeu um filho, né? As famílias quando vão se reunir, as pessoas que perderam um ente querido, por exemplo, não só no ano, assim, pode demorar. Foram décadas que estão sem aquela pessoa, né? Então tem um luto que ainda não foi elaborado, né? Eu estou dando um exemplo, pode ser outras coisas, Mas a pessoa remoi aquilo, fica uma dor, assim, por exemplo, tu vai sentar à mesa, sempre vai faltar um, né? Então não é como, assim, é muito difícil isso para as famílias elaborarem esse luto, que está faltando alguém, né? E tem esse outro lado que você citou, né? Aquelas pessoas que sempre ficam muito, ai, né? No final do ano, tal, e sempre elaborando expectativas. Ainda de acordo com a doutora Gimenez, este final de ano tem sido atípico. Muitos pacientes têm a procurado. E ela atribui ao ano difícil que o brasileiro tem vivido. Um ano cheio de tensões, instabilidades políticas e econômicas. E ela diz que tudo isso pode influenciar na síndrome do final de ano. Geralmente no final do ano, a gente fica meio com o consultório, não parado, mas, assim, é difícil chegar pacientes novos. Esse ano, uma coisa que tem acontecido, pelo menos comigo, assim, é ter vindo pacientes novos. Não saído tanto, né? Mas nem faltado. Eles têm vindo a terapia. Eles querem a terapia até, né? Porque eu acho que esse ano foi um ano muito pesado, né? Teve grandes tragédias, grandes... No mundo, né? Não só no Brasil, mas a gente vive um momento muito difícil no Brasil, economicamente, politicamente, né? Ninguém sabe... Uma estabilidade. Isso, querendo ou não querendo, isso afeta o emocional das pessoas. Porque a gente não tem possibilidade, às vezes, de fazer planos, né? E o homem é motivado por desejos, por sonhos, né? E a gente se vê, às vezes, num momento que a gente não pode sonhar muito. Ou não pode sonhar nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, não só... Eu percebo que isso é uma das coisas que tem acarretado muitas pessoas entrando em depressão, não estando bem, né? Então, eu acho que esse ano foi um ano... Está sendo um ano atípico. Eu... Eu...